Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Forte Night, e o Igorizado acabou de ser liberado então, né, atualização massiva, e eu tô aqui, né, pra mostrar os primeiros vazamentos e novidades pra vocês. E bom manos, pra começar, né, já quero falar que sim, vai começar, né, o evento com relação ali a roubo, né, que eu tinha comentado com vocês, né, que tinha relação também com esses cartazes que tinham sido espalhados aí pelo mapa, e aparentemente o evento vai ser melhor do que até eu tava imaginando, tá, vai ser um evento bem interessante até, olhem só, vai ter um novo background, tá, eu não sei se isso aqui vai ser pro lobby em si, mas enfim, vai ser uma imagem que a gente vai ver aí durante o evento, né, manos, que eu achei bem legal, a gente pode ver a parede pichada ali e tudo mais, né, inclusive com aquele símbolo, né, de cobra, que é o símbolo do evento ali, a gente pode ver algumas motos e tudo, enfim, né, só uma imagem bonita mesmo, e também, manos, vai ter uma skin gratuita, tá, exatamente, essa skin que vocês estão vendo aí no centro da tela, ela vai ser de graça nesse evento, a gente não sabe ainda como, né, que a gente vai conseguir, mas provavelmente, né, vamos conseguir aí com relação a missões que vão ser liberadas dentro do jogo mesmo, tá, geralmente a Epic Games libera a skin gratuita, né, em eventos maiores, vou dizer assim, tá ligado, tipo, evento ali de Natal, né, quando tem aquele evento reinicialize um amigo, que já é padrão também, mas agora, né, esse é um evento um pouco diferenciado, a Epic Games vai tá liberando uma skin gratuita, e eu, sinceramente, achei uma skin, manos, bem bonita até, certo, a gente, tipo, pode ver só a frente dela, né, mas, enfim, acredito que jogando também vai ser bem legal, e a mochila vai ser aquela caveira ali, né, que tá, tipo, em cima da mão dela, ali, então, vai ser uma mochila bem bonita também. Gostei, manos, gostei da skin de graça, como eu falei, vamos ver, né, se vai ser fácil ou não liberar, eu acredito que vai ser bem de boas, porque tudo indica, né, que vai ser com missões mesmo, aí, né, dentro do próprio jogo, né, que vão começar a ser liberadas hoje ainda, tá? E olhem só, manos, agora, né, eu quero falar as outras skins que também foram vazadas, né, agora skins da loja que vão chegar aí nas próximas semanas, esse aqui é o pacote aí do Cavaleiro da Galáxia, manos, olhem só que skin linda demais, a gente pode ver que vai ter outro estilo também, né, que vai ter mais ainda aquele estilo de Cavaleiro, tá ligado, muito show também ali do lado direito, vai ter picareta, envelopamento, mochila, e esse pacote aqui, na minha opinião, tá muito lindo, a gente pode ver que é um pacote, né, que vai ter aquele bônus de nível, né, que você upa, né, mais fácil, encontrando paradas no mapa e tudo mais, então, se você curte esse tipo de pacote, aproveita esse skin, né, que tá muito lindo mesmo, vai tá chegando em breve na loja, só que uma notícia, né, talvez não muito boa, aí, pra quem é que tá afim de comprar, né, o novo Samsung Galaxy, é que não vai ser uma skin exclusiva aí do aparelho, que eu tinha comentado que era uma teoria, aí, bem interessante, né, já que a Epic Games, né, sempre faz parceira com a Samsung, mas isso aqui, né, pelo jeito, vai chegar na loja, né, mesmo, pra todo mundo poder comprar, né, não vai ser uma skin, aí, exclusiva. E agora, né, falando de skin de V-Bucks normal, olhem só, essa skin feminina vai tá chegando muito em breve, eu acho que essa aqui, mas vai se lançar a hoje mesmo, né, porque ontem, eu falei pra vocês que uma skin com relação ao dia dos namorados ia tá chegando na loja hoje, e talvez seja essa aqui, né, a gente pode ver que tem mochila de coração, né, tem essa temática aí de vermelho e tudo, combina bastante aí com o tema do Valentine's Day, então, né, se você curtiu, prepare os V-Bucks, não tenho certeza quanto vai custar, mas eu acredito, né, que vai ser em torno, aí, de R$1.200, né, a gente pode ver que tem o conjunto completo, envelopamento, mochila, picareta e a skin, né, com mais de um estilo. E também, mano, tem essas outras duas skins aqui, que eu achei elas bem interessantes, porque eu acho, né, que se trata, aí, de uma skin masculina e uma feminina, que vão ter vários estilos pra você customizar, tá ligado? Tipo, essas aqui não são apenas os dois estilos das skins, né, pelo que eu vi, vão ter várias customizações pra você fazer, tipo, na máscara, no chapéu, no traje, né, da cor aí do personagem, então, né, são skins customizáveis, que, pelo jeito, vão tá chegando também agora, né, nesse evento de roubo, a gente pode ver que tem essa temática, né, são ladrões, basicamente, né, dá pra anotar aí pelo estilo deles. Enfim, mano, gostei também, né, porque skin personalizada sempre é muito legal, né, então, se você curte, também, né, já fique ligado. E também, mano, tem essa skin aqui do Jonesy, que vai ser a skin exclusiva, aí, do FNCS, tá? Sempre tem, né, toda temporada, uma skin que é liberada, aí, do FNCS, certo? Que é somente, né, exclusiva, aí, da temporada, pra quem coleciona, então, né, agora vai ser o Jonesy, né, a gente não consegue ver tão bem, assim, né, através dessa imagem, mas dá pra ver que vai ser uma skin, né, até que bem simples, ali, com um macacão, né, tipo, uma jaqueta, ali, amarrada, não dá pra ver muito bem na cintura, né, o estilo, aí, bem verdão da skin, ele também tá com o rosto pintado, enfim, mano, parece uma skin bem bonitinha, né, simples, né, pra quem gosta, vai tá chegando na loja também, né, muito em breve. Então, tá aí, mano, todas as skins lançadas, né, claro, também tem as mochilas, olhem só, a gente pode ver três mochilas aí, uma delas, que é a do meio, vai ser a mochila de graça, né, que eu falei pra vocês, do lado direito, a mochila da skin do Cavaleiro da Galáxia, do lado esquerdo, né, aquela mochila, aí, do Dia dos Namorados, aí, mais três mochilas, também, na tela, certo? E a gente pode ver, mano, as únicas a delta vazada, é essa aí, ó, chamada Combo Copter, eu não sei de qual conjunto vai ser, mas eu acredito que vai ser daquelas skins de ladrão customizável, né, porque a gente pode ver que o design é exatamente isso aí, tipo, tem dinheiro ali e tudo mais, então, né, tá aí, né, mais um item daquele conjunto. E pra quem curte, né, picareta e envelopamento, esses aí, né, são os itens vazados, a gente pode ver que somente duas picaretas, pelo que eu vi, vão tá chegando, né, tirando o pacote lá do Galaxy, obviamente, tem ali a picareta da skin do Dia dos Namorados, picareta do Jones, e não sei se vai ter mais, eu acho que sim, né, talvez só não foi vazado direito ainda, e ali, mais dois envelopamentos, né, pra quem curte, você vai tá podendo comprar aí na loja muito em breve. Então, tá aí, mano, todos os itens vazados, na minha opinião, tem itens muito legais aí, certo? Eu fiquei bem feliz mesmo, né, que vai ter uma skin gratuita, né, vamos ver como é que vai ser, como eu disse pra vocês, eu vou trazer, né, mais informações, claro, assim que a Epic Games anunciar, né, oficialmente, como que a gente vai poder liberar, eu acho, né, que já, nos próximos minutos aí, vai ter uma matéria liberada por eles, e eu vou tá trazendo aqui no canal pra vocês. Seguindo aqui adiante, manos, olhem só que interessante, alguns itens vão voltar do cofre, tá? Pelo jeito, não vai ter itens sendo lançado hoje, aí, né, talvez por conta do evento, é porque isso vai tá trazendo item de volta, e muitos itens estão voltando hoje, de acordo com o Hypex. A P90 vai estar voltando, pistola dupla, a pistola pesada, né, a famosa Deagle, ou a Sniper pesada, sim, manos, a Barret, que é a queridinha aí da comunidade, né, muita gente ama essa Sniper, vai estar voltando. A Sniper exótica, Boom, e também a pistola exótica, né, duplas, aí vai estar voltando. Eu acredito que esses itens vão voltar somente por conta do evento, tá? Então vão ficar por tempo limitado aí no jogo, o que talvez não seja uma notícia muito boa, né, porque eu sei que a Sniper pesada, por exemplo, a Deagle, né, muita gente gostaria que ficasse mais tempo no jogo, mas eu acho, né, que todos esses itens só vão ficar, né, por conta agora, né, do tema do evento ser de roubo ali e tudo mais, eles se encaixam perfeitamente, a Deagle em si, eu acho uma pistola aí, né, realmente que se encaixa muito nesse tema, então tá aí, né, mas eu sei que muita gente gostaria também da volta de qualquer Sniper, voltou logo a Byte, que muita gente ama, né, então você vai poder aproveitar, pelo jeito, todos esses itens, já, né, nas partidas, quando os servidores ficarem online. E os dois itens exóticos, né, claro, vão ser vendidos aí com novos NPCs, que vão estar chegando no mapa também, comentei qual desses itens você mais gostou, né, que voltou, a P90, inclusive, tem uma armada que muita gente gosta, enfim, né, pelo jeito, é porque Kimis pensou bastante em voltar a esses itens, porque eu sei que muita gente ama aí cada um deles. E só pra fechar aqui, mano, de acordo com os leakers também, a pistola sinalizadora vai estar voltando em breve, talvez o item não vai voltar agora, né, aí no evento dos ladrões, talvez volte só aí daqui a algumas semanas, mas, enfim, né, pra quem curte também esse item, né, já aproveitando esse assunto, vai estar voltando aí na temporada, aparentemente. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande o vídeo, né, aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, então, já nos primeiros vazamentos e novidades aqui dessa nova atualização. Vai ter skin de graça, né, aparentemente, desafios, né, mais recompensas, óbvio, também, né, várias skins legais chegando na loja, enfim, mano, esse evento já me surpreendeu só nos vazamentos, tá ligado? Os feridores ainda estão offline, então, não sei, né, como que vai estar a gameplay, tipo, com as novas perks, né, novos NPCs, armas voltando, mas eu já vi, né, que vai ser um evento bem legal aí, né, bem diferenciado, pelo menos, já me empolguei com isso. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!